Olá, alunos! Nessa terceira unidade, o nosso objetivo é compreender sobre os sujeitos que fazem parte do processo de ensino de aprendizagem na educação à distância. Agora, nós partiremos a uma videoaula em que vamos estudar sobre as minhas atribuições enquanto professora nessa modalidade de educação à distância, nas atribuições dos tutores e nas de vocês enquanto alunos. E a ênfase vai ser dada justamente nas atribuições de vocês, porque é importante que entendam como que vocês devem se organizar durante o curso, como que vocês devem se portar e como que devem estudar. Então, aproveitem para assistir essa videoaula e fazer as suas anotações, pois nós vamos utilizar elas para responder ao questionário final dessa unidade, que fará parte da avaliação final dessa disciplina. Bons estudos! Vamos partir do esquema tratado no texto Competências, Desafios para Alunos, Tutores e Professores da Educação à Distância, que nós já fizemos a leitura e o estudo para essa unidade. Então, como nós já vimos, na educação à distância são três dos principais agentes envolvidos no processo de ensino de aprendizagem, o professor, o tutor e o aluno. E cada um deles tem um papel específico nesses processos, competências e habilidades mínimas. Então, nessa videoaula de conteúdo, nós vamos tratar sobre quais são essas competências e essas habilidades. Então, como nós já vimos, a educação à distância exige competências específicas desses agentes que fazem parte dos processos de ensino e aprendizagem. Mas o que são, afinal, essas competências? Elas são um conjunto de atitudes, aptidões, capacidades, habilidades e conhecimentos. Além disso, estão pautadas nos quatro pilares da educação para o século XXI. E essas indicações foram baseadas no relatório para a Unesco da Comissão Internacional para o Século XXI, que foi coordenada por Jacques Delors. Para vocês saberem mais sobre isso, verifiquem na Mediatek esse relatório nas páginas 31 e 32 ou acessem o link que vai aparecer no vídeo. Bom, retomando o nosso esquema inicial, nós vamos tratar sobre quais são as atribuições do professor na modalidade à distância. Lembrando que essas atribuições que nós estamos estudando nessa videoaula de conteúdo é baseado no texto Competências, Desafios para Alunos, Tutores e Professores na EAD. Então, do professor se exige competências cognitivas, que se referem ao quê? Ao agrupamento de todas as relações possíveis com o conteúdo. As competências técnicas, que como o próprio nome já indica, envolvem os aspectos técnicos das ferramentas utilizadas no curso. Também se exige do professor as competências de gestão e gerenciamento, que são aquelas que se referem à forma com que as atividades são realizadas para que sejam eficientes no nível administrativo. As competências pedagógicas, que se referem às atividades desenvolvidas com o fim de apoiar os processos de ensino e aprendizagem dos alunos. E, além disso, todo o processo de organização da disciplina e do material didático que vai ser utilizado, o que exige um alto grau de organização e comprometimento por parte do professor. As competências comunicativas, que são aquelas que permitem que os envolvidos estejam em constante interação. Em que do professor se espera que ele seja um instigador da comunicação, sempre opinando, informando e estabelecendo contato. E, por fim, a competência de suporte social, que são os indícios de como a comunicação na sala de aula virtual acontece, principalmente a não verbal. Retornando ao nosso esquema inicial, então, nós vamos tratar agora sobre as competências do tutor em educação à distância. Então, o que se espera do tutor? Em primeiro lugar, as competências cognitivas, competências técnicas, pedagógicas, as comunicativas, em que ele deve estabelecer um diálogo constante tanto com os alunos quanto com o professor, e o de suporte social. Então, o tutor, na modalidade à distância, ele deve estar disponível aos alunos sempre que ele for solicitado. Ele, assim como o professor, é um instigador, um propositor de reflexões durante todo o curso. E de vocês, que estudam na modalidade à distância, o que se espera? Prestem muita atenção nisso, porque isso vai ajudar vocês a compreender quais são as posturas que devem ser adotadas ao longo de todo o curso, para que vocês consigam, claro, obter o máximo de aproveitamento possível. Então, do aluno, espera-se e exige-se a competência para a organização. Que se refere ao quê? Ao aluno se responsabilizar pela sua própria aprendizagem, organizar o seu tempo de estudo de acordo com a sua rotina diária, porque, afinal de contas, a educação à distância, ela tem uma flexibilidade de horários, mesmo que o aluno tenha que cumprir com determinadas atividades, que são em dias e horários fixos. E também interagir com o grupo constantemente, ter uma postura ativa, criativa e comprometida. Também se espera do aluno que ele tenha competências comunicativas, que, como nós já vimos, dizem respeito à forma com que ocorre a comunicação entre todos os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Então, de vocês, alunos, exige-se o quê? Que participem, que questionem, que reflitam e que se posicionem. E, por fim, as competências técnicas, que se referem à utilização das ferramentas. É importante, então, que a gente compreenda que o aluno não pode ser passivo. Ou seja, ele não pode simplesmente assistir às videoaulas, acessar o ambiente e ler os materiais mínimos solicitados. Então, a interação, a construção coletiva do conhecimento, através das atividades propostas por cada professor, são muito importantes. Além disso, vocês devem, a partir do que é proposto pelo professor, procurar outras fontes de estudo e trazer para as discussões em grupo sempre que for possível. Música 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 Legenda Adriana Zanotto